Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, neste vídeo aqui ajudar o pessoal aí que tá com dúvida de como sacar os seus ganhos aqui no site Mobox, da carteira interna do site Mobox. Então eu vou te ensinar como que você vai fazer isso, enviar para a corretora e converter para a moeda que você quiser. Então pessoal, vamos lá, você faz o seguinte, você vem aqui na sua conta, você loga, se você não tem cadastro no Mobox e quer participar desse jogo, tem link aqui na descrição, tá bom? Então pessoal, você vai clicar aqui no seu cadastro, aí você vem aqui na sua carteira, Box Wallet, você clicando aqui, você já vai ver o seu saldo aqui, olha só, eu tenho esse saldo aqui, 61 unidades, quase 62 e tem este valor aqui, olha, e aí eu vou ensinar vocês como que saca para a corretora. Então pessoal, você vai clicar aqui, olha, na corretora que você vai utilizar, no caso eu vou utilizar Binance, né, nesse vídeo como exemplo, exemplo, você clica aqui na Binance, eu vou entrar aqui, olha, em Wallet, Fiat & Spot. Vocês podem ver aqui que a minha Binance está em inglês, né pessoal, basta você vir aqui, olha, em English e escolher aqui, olha, Português Brasil. Brasil, para facilitar aí o trabalho de vocês, que estão iniciando. Então pessoal, olha só, eu tenho aqui, olha, R$3,94. Como que você vai fazer para depositar? Você clica aqui, olha, em pesquisar moeda, aí você coloca aqui, olha, M Box. E aí você desce e aparece ela aqui, olha, aí você clica aqui, olha, em depositar. Aqui, olha, pessoal, já apareceu ela, a rede, né, ela só utiliza essa rede aqui, olha, BSC. E aqui está aqui o endereço da carteira, você copia esse endereço. Pessoal, esse endereço aqui é da sua carteira M Box, na rede BSC, dentro da Binance, tá? Então, a carteira e a rede tem que ser a mesma lá no site de onde você vai enviar. No caso aqui, olha, na M Box, olha, está aqui, olha, eu venho agora aqui em sacar. Aqui em destinatário eu colo esse endereço aqui, olha, copia esse endereço aqui da Binance. Vou colar aqui, olha, destinatário. E aqui, pessoal, ele me pergunta a quantidade que eu quero mandar para lá. Eu vou colocar aqui, olha, tudo. Eu vou copiar aqui e CTRL C e vou colar aqui, olha, tudo, tudo. Aí ele está me falando aqui que vai me cobrar uma taxa de 1 M Box, tá? Então, vamos lá, vamos meter marcha. Enviar. Aqui ele vai me pedir o código, né, pessoal? Esse código aqui, olha, se você não tem esse código, é no momento do cadastro que você faz esse código aqui, olha, cadastrando o seu celular. E aí você recebe esse código. Essa senha de transação, pessoal, se vocês não têm, você tem que vir aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, olha. Você vem aqui no cadastro de vocês, vou ter que sair aqui da tela, só um momento. Aí, olha, você vem aqui na conta de vocês, olha, minha conta. Aí você desce aqui, olha. Aqui, pessoal, tem a sua senha de transação, que é diferente da sua senha de cadastro no site, tá, pessoal? Então, você tem que vir aqui cadastrar a sua senha de transação. Então, tá, cadastrou a sua senha de transação, você volta aqui, olha, pessoal, agora, e clica aqui em enviar. Ele vai pedir aqui o código, olha, vou enviar. A senha de transação, você coloca a sua senha de transação. Vou colocar a minha aqui. E agora eu vou aguardar chegar o código do celular. Prontinho, já chegou aqui o código. Vou digitar aqui, olha. E clico em sacar. Olha lá, foi feito com sucesso. A transação, olha, no dia 26, olha, tá aqui, olha. O horário, tudo certo. Agora, vamos aguardar cair lá na corretora, para a gente estar convertendo para a moeda que a gente quiser. Vamos aqui, olha. Agora eu vou aqui na Binance. E vou vir aqui em carteira, Fiat Spot, para a gente estar acompanhando aqui quando cair. A rede da Binance, né, BSC, não demora muito. Preciso de algumas confirmações, mas é jogo rápido, tá, pessoal? Para vocês terem o controle aqui, olha, pessoal. Olha aqui o meu saldo. Não tenho nada, não tenho nada aqui, olha. Tenho R$ 3,94. Assim que cair, já vai alterar esse saldo aqui, olha. E aqui vai ficar a moeda, né, Mbox, com o valor que a gente transferiu. Vocês podem ver aqui, olha, que está zerado. Zerado, 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 né? Então, vamos atualizar aqui, olha. Olha aí, pessoal, acabou de cair, olha. E aqui, vocês já podem ver aqui, olha aqui, saquei tudo, olha. Então, pessoal, é assim que você faz saque lá da carteira do site Mbox para, olha, vou clicar aqui de novo, olha. Vocês podem ver que agora, olha, ficou o quê? Zerado, olha, não tenho mais nada aqui no site. E caiu aqui na corretora.